Atenção compadres e comadres porrozeiros de Venturosa, já estão abertas as inscrições para o Arraiá da Minha Rua dois mil e vinte e três. Os interessados devem procurar a Secretaria de Educação, Cultura e Desportos e segunda a sexta-feira das oito às treze horas e falar com o Meire ou Alex e se embora brincar de quadrilha tradicional e dançar muito porró. Prefeitura de Venturosa, uma cidade de todos. A nossa gente tem voz, nosso orgulho é o povo, só o trabalho constrói. Venturosa, uma cidade de todos.